Olá pessoal, professor Alberto na área. Vamos corrigir aqui mais uma atividade do oitavo ano. Dessa vez a gente vai calcular algumas expressões numéricas envolvendo potências, beleza? Se você é meu aluno, já pega o seu material para corrigir a atividade. Caso você não seja meu aluno, fique aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, nós temos que fazer algumas observações, tá bom? Vamos lá. Há expressões onde aparecem os sinais de associação e que devem ser eliminados nessa ordem. Os sinais de associação são esses aqui, parênteses, cochetes e chaves. Então nós temos que seguir esta ordem aqui de eliminação, tá? Parênteses em primeiro lugar, cochetes em segundo e terceiro em chaves, tá certo? Entre as operações, quando a gente for decidir qual operação vai fazer primeiro, a gente tem que observar a ordem de resolução da operação mais elevada para menos elevada. Nesse caso aqui vão aparecer potências, multiplicações, divisões, adições e subtrações. Nós vamos seguir a seguinte ordem. As potências vão ser sempre aquelas que serão resolvidas em primeiro lugar. As multiplicações e divisões em segundo lugar. em qualquer ordem. Apareceu a multiplicação primeiro, faz ela. Apareceu a divisão primeiro, faz ela, tá? E por último, as adições e subtrações, tá? Vamos seguir essa ordem aqui. Essa é a ordem dos sinais de associação e aqui é a ordem das operações, beleza? Então vamos começar. Na letra A eu tenho 5². Como esse 5² aqui não interfere em nada para cá, eu já posso resolver. Até porque entre as operações é a primeira a ser resolvida. Então 5² é 25, já coloco aqui. Observe que 5² é 5 vezes 5, não é 5 vezes 2, tá bom? Dividido. Vamos resolver agora o que está dentro desse parênteses aqui, ó. Eu já posso fazer direto para eliminar. Se eu fizer aqui 1 menos 1, né? Isso aqui vai dar 0, certo? Sobrou quem? Sobrou 5. Eu poderia fazer aqui, ó, 5 mais 1, que é 6. 6 menos 1 é 5, mesma coisa. Mas tenho aqui uma operação, também é um produto, ó. Então a multiplicação, 4 vezes 2 é 8, tá? Ficamos com uma divisão e uma soma. Entre uma divisão e uma adição, primeiro a divisão. 25 dividido por 5 vai dar 5. E aqui mais 8, que vai ser igual. 5 mais 8 é igual a 13, beleza? Observe que eu já deixei o resultado aqui, né? Para você ir conferindo, tá bom? Se você fez da forma correta, você encontrou, beleza? Vamos para a letra B. Eu tenho 3 mais 1² dentro de um parênteses, né? Então eu tenho que resolver, né? Em primeiro lugar, o que está dentro desse parênteses aqui. 3 mais 1 é 4. Eu tenho um expoente lá fora. Eu vou colocar mais 2 vezes 5. Esse produto não vai influenciar na potência. Então eu já posso fazer também, ó. 2 vezes 5 é 10. Menos 10 elevado a 0 é 1, beleza? Então vamos lá. Eu tenho potência, adição e subtração. Primeiro potência. 4² é 16, porque é 4 vezes 4, né? Mais 10, menos 1. Só tenho adição e subtração, faz na ordem que aparece. 16 mais 10 é 26, menos 1 é 25, beleza? Deu exatamente o nosso valor inicial. O valor que foi dado para a resposta da letra B, beleza? Vamos para a letra C, ó. 3² é uma potência. Ela também, a exemplo da letra A, não vai influenciar. Então, 3² eu já calculo, ó. Vai dar 9. Dividido. Tem um parênteses, vamos eliminar. 4 menos 1 é 3, certo? Mais, tem um produto e uma potência, ó. Se eu resolver o produto, automaticamente eu vou estar influenciando no cálculo da potência. Então, eu tenho que resolver a potência primeiro. Então, eu vou conservar esse 3, sinal de vezes. Vou calcular, ó. 2² é igual a 4, certo? Igual, tem uma divisão aqui, uma soma e uma multiplicação. Vou fazer a divisão e a multiplicação primeiro, tá? 9 dividido por 3 vai dar 3, mais 3 vezes 4 é igual a 12. Lembrando que isso aqui não é opcional. Eu tenho que fazer porque a ordem correta é essa, tá? Aqui diz, ó. Entre multiplicações e divisões e adições, primeiro a gente faz multiplicação e divisão, depois aqui vem adições, tá bom? Então, eu vou dividir, né? Deu 3, mais e multiplicar depois, deu 12. Agora é só somar, ó. 3 mais 12 é igual a 15, certo? Certinho, ó. Tá batendo certinho aqui. A letra D. Na letra D eu já tenho, ó, parênteses e cochetes, certo? Tem que eliminar primeiro parênteses. Isso quer dizer que eu tenho que repetir até chegar lá nesse parênteses, ó. Então, vai ficar, ó, 70 menos cochetes, 5 vezes, e eu vou resolver isso aqui, ó. Eu tenho duas operações, eu tenho uma potência e tenho uma divisão. 2 ao quadrado, ele é 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, tá? Mas eu tenho outra potência aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 é 9, tá? Pra quem não entendeu isso aqui, ó, eu fiz duas contas praticamente ao mesmo tempo, ó. 2 ao quadrado eu resolvi, deu 4. E o 4 ficou dividido por 4, que deu 1, beleza? Mais 3 ao quadrado, que é 9. Fechei o cochete e vou continuar aqui embaixo. Tenho o cochete aqui e vou repetir o 70, o sinal de menos, e vou resolver as continhas de dentro do cochete. Aqui eu tenho um produto e uma soma. Primeiro produto, 5 vezes 1 é 5, certo? O resultado aqui eu vou somar com 9, ó. 5 mais 9 é 14, beleza? Então fica 70 menos 14. Se fosse 70 menos 10, daria 60. 60 eu vou tirar 4. 60 menos 4 é 56, beleza? Mais um exemplo que bateu certinho aqui com a resposta dada. Vamos para a letra E. Tem aqui um parêntese, tem outro parêntese na frente, tá? Vamos resolver o que está dentro do parêntese, tá? Aqui tem 7 mais 4, que vai dar 11, certo? Vezes. Aqui eu tenho no segundo parêntese 3 operações, 2 potências e 1 subtração. Aqui eu vou conservar, porque são muitas operações. Eu posso fazer direto, mas aí pode confundir todo mundo aí, tá? Então vamos fazer devagarinho. 3 ao quadrado é 9, vem para cá, menos 2 ao cubo, que é o 2 multiplicado 3 vezes, olha só. Observe que a base e os expoentes se invertem, né? Vai mudar, não é a mesma coisa não. Aqui é 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 2 ao cubo é o 2, vezes 2, vezes 2. Nesse caso aqui vai dar 8, certo? Igual. Vamos eliminar o parêntese. Para isso eu vou conservar o 11 e vou fazer 9 menos 8, que é 1. E 11 vezes 1 é o próprio 11, tá? Mais uma vez a gente observa que deu certo, tá bom? Vamos para a letra F. Tenho aqui duas potências, tenho um parêntese lá na frente. Essas potências não vão influenciar na resolução do parêntese aqui, olha. Na eliminação do parêntese. Então, vamos fazer 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, tá? Mais 2 ao cubo é o 2 multiplicado 3 vezes, 2 vezes 2, vezes 2, vai dar 8, menos 2 vezes, né? Vou repetir agora e vou resolver 3 mais 9, tá? Que vai dar 12, beleza? Igual. Aqui eu tenho uma soma, uma subtração e um produto. A primeira coisa é esse produto aqui. Eu poderia fazer essa soma porque ela não vai influenciar. Mas para não confundir eu vou só repetir, olha. 25 mais 8 e vou fazer esse produto aqui, olha. Menos 2 vezes 12 é 24, tá bom? Aqui eu tenho uma adição algébrica, né? Bem básica. Eu poderia fazer aqui, olha. 25 menos 24, para facilitar, né? Juntar logo 25 com esse 24. 25 menos 24 é 1. Aí 1 mais 8, tá? Que é 9. Só lembrando que a conta foi feita aqui primeiro, tá? 25 menos 24, que deu 1. Mais 8, igual a 9, certo? Bateu mais uma vez. Letra G. Temos aqui outras potências, mais potências, né? Tem uma divisão, uma adição, um produto aqui, uma subtração. Observe que aqui não apareceu o sinal de associação. Então, eu tenho mais do que nunca que seguir a regra das operações, tá? A ordem das operações. Primeiro potência, 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Dividido, mais uma potência, 3 ao quadrado, é 9, tá? Mais, tem um produto aqui, olha. Já posso fazer, segundo lugar, né? 4 vezes 10, 40, menos 12, igual. Tem uma divisão, adição e uma subtração. Primeira divisão. 36 dividido por 9, vai dar 4. Vou repetir o restante, tá? Mais 40, menos 12, igual. 4 mais 40, vai dar 44, menos 12, certo? 44 menos 12, 4 tira 2, é 2. E 4 tira 1, é 3, beleza? 32, mais uma vez certinho. Vamos para a letra G. A última letrinha aqui, olha. 7 ao quadrado, menos 1, entre parênteses, né? Vamos resolver aqui. Primeiro, o que está dentro do parêntese. 7 ao quadrado é 49, que é 7 vezes 7. 49 menos 1, dá 48, certo? Dividido por 3. Tem um produto lá na frente, ó. Vou conservar o mais e vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. Igual. Tem uma divisão aqui, vamos fazer, tá? 4 dividido por 3, vai dar 1. Sobra 1, né? Fica 18 dividido por 3, vai dar 6. Então, 48 dividido por 3, dá 16. Mais 10. E 16 mais 10, vai dar 26. Beleza? Observe que todos os resultados deram certinho, né? Vocês aí que estavam questionando, alguns alunos questionando, achando que tinha algum erro e tal. Mas você observou aí que bateu com todos os resultados, beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula, mais uma correção aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, compartilhe aí com todo mundo, com quem você quiser. Beleza? Tchau, até a próxima. Valeu!